Maior sucesso de uma carreira maravilhosa É você, Sérgio Eu cantava isso Conceição, eu me lembro muito bem E eu vou sonhar com coisas que o mundo não tem Foi então que lá em cima apareceu Alguém que lhe deixe a sorrir E desce que a cidade não iria subir Se subiu, ninguém sabe Quem viu vai ser a gente Pois hoje o mundo mudou E estranho o caminho pisou Só eu sei que tem um tanto a subida desceu E agora daria um milhão Para chegar outra vez Conceição 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 E agora daria um milhão Conceição Conceição Obrigado.